Olá, tudo bem com você? Espero que sim. E quem fala é o Guto. Seja bem-vinda a mais um vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui um pouco no improviso, mas é hoje o dia que esse vídeo está sendo publicado, dia 6 de maio de 2019. Dia 6 de maio é comemorado o Dia Nacional da Matemática. Não podia deixar essa data passar em branco. Bom, e eu não sei se você sabe, mas essa data, ela existe porque uma lei, depois de muita pressão, uma lei foi aprovada no Congresso e depois disso ela foi sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff em junho de 2013. A lei, ela é bem pequenininha, ela só tem três artigos. Eu vou ler esses artigos aqui. O artigo primeiro diz o seguinte. Fica instituído o Dia Nacional da Matemática a ser comemorado anualmente em todo o território nacional, no dia 6 de maio, data de nascimento do matemático, educador e escritor Mauba Tarrão. O artigo segundo diz o seguinte. O Poder Executivo incentivará a promoção de atividades educativas e culturais alusivas à referida data. E o artigo terceiro diz o seguinte. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Fiz uma pesquisa na internet aqui e descobri lá no site da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Lá diz que no ano de 1995, que foi o centenário do nascimento do Mauba Tarrão, aliás, não sei se você sabe, mas Mauba Tarrão é o pseudônimo, o apelido de um brasileiro carioca chamado Júlio César de Melo e Souza. Então, nesse ano, surgiu a ideia de instituir o Dia Nacional da Matemática. E havia lá uma comissão que estava organizando as comemorações para essa data e fazia parte dessa comissão um sobrinho e também fazia parte um neto do Mauba Tarrão. E aí, essa comissão teve essa ideia de criar essa data. Lá no site da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, também encontrei um detalhamento dos objetivos dessa data do Dia Nacional da Matemática. Eu vou ler aqui para vocês, olha só. O Dia Nacional da Matemática tem como objetivos incentivar a promoção de atividades educativas e culturais alusivas à matemática. Bom, isso está alinhado com a lei, com o que é proposto pela lei, com o propósito de mobilizar alunos e professores para desenvolver projetos, explorar e promover a matemática em suas várias dimensões, entre elas a recreativa, a cultural, a utilitária e outras que também lhe dão significado. E aí, nos últimos anos, essa data tem sido comemorada em várias escolas, universidades pelo país. Teve recentemente o Festival Nacional da Matemática. Foi promovido em vários lugares, várias universidades, várias escolas promoveram esse festival também. E todos esses eventos, eles foram muito importantes para promover a data do Dia Nacional da Matemática e para promover a própria matemática também. Então, agora que você já está um pouco informado sobre o que é o Dia Nacional da Matemática, para que ele serve e como ele funciona, vou te contar de uma pesquisa que eu fiz aqui no Google. Eu joguei o seguinte termo, desempenho em matemática no Brasil. E aí, eu refinei a minha busca para que ela me mostrasse os resultados dos últimos 365 dias, ou seja, dos últimos 12 meses até agora. Eu encontrei algumas manchetes que foram publicadas em grandes canais de comunicação. Vou ler essas manchetes. Dá uma olhada. Mais de 70% dos concluintes do ensino médio têm desempenho insuficiente em português e matemática. Mais da metade dos alunos não aprende quase nada de português e matemática. E aí, tem uma explicação aqui, ó. O quadro é mais grave no ensino médio, em que 7 em cada grupo de 10 alunos estão nos níveis considerados insuficientes de aprendizagem nessas duas disciplinas. Alunos deixam o ensino fundamental com desempenho pior do que entraram. Gente, alunos deixam o ensino fundamental com desempenho pior do que entraram. Essa manchete realmente me chamou a atenção. A maioria no ensino médio não aprende o básico de português e matemática. E a última que eu vou ler aqui, porque tem mais, mas eu só selecionei essas, diz assim, aluno do ensino médio piora em português e matemática mostra INEP. Bom, todas essas manchetes que eu encontrei nessa busca, elas estão relacionadas ao desempenho dos estudantes no SAEB e também no PISA, que é a Avaliação Internacional. E como os títulos das reportagens, normalmente, eles são bem chamativos, né? Às vezes eles utilizam uma linguagem mais agressiva, mais apelativa, para chamar a atenção do possível leitor. Fiz questão de entrar e ler cada uma dessas reportagens e vi que o título, na verdade, ele não estava sendo nada sensacionalista, não estava só querendo chamar a atenção, não. Na verdade, estava chamando a atenção, mas era para coisas muito reais. Foi, assim, realmente bem entristecedor. Bom, então eu comecei a pensar que bom que existe o Dia Nacional da Matemática como uma lei, né? Isso serve como uma política pública para promover a matemática no nosso país, mas é claro que isso não vai melhorar, só isso não vai melhorar o desempenho dos estudantes em matemática, né? Ter um dia para se comemorar a matemática. Assim, não dá para a gente fingir, né? Só porque hoje é Dia Nacional da Matemática. Muitas escolas, instituições de ensino estão fazendo festas para celebrar essa ciência e a aplicação dela em outras áreas do conhecimento, mostrando a matemática de forma bem interessante, mas como que as coisas vão estar amanhã? E aí a gente não precisa pensar só na matemática, né? Vamos pensar no ensino, na educação como um todo. Como que a coisa vai ficar a partir de amanhã? Vamos pensar, por exemplo, como que a motivação dos estudantes, a motivação dos professores, como que isso vai estar funcionando amanhã? Como que estarão as condições de trabalho dos professores? Como estará a saúde mental dos estudantes, a saúde mental dos professores? Vamos pensar também nos materiais didáticos que estão chegando às escolas. Será que esses materiais, eles têm qualidade realmente? Eles são uma fonte legal, um recurso legal para os estudantes melhorarem o desempenho, para os professores auxiliarem os estudantes a melhorarem o desempenho? Ou será que esses materiais didáticos, eles só fazem parte de um grande esquema com empresas, grandes grupos educacionais que têm muito dinheiro e que enxergam a educação como uma grande fonte de lucro? O que é melhor? É melhor investir na formação dos profissionais da educação, investir numa formação humana e humanizadora também, melhorar as condições de trabalho dos professores, reduzindo os penduricalhos, cada dia surgem tarefas novas nos trabalhos dos professores, e melhorar também o salário dos professores, a remuneração dos professores, isso vai melhorar a vida deles? Ou é mais fácil forçar a barra no ensino à distância sem uma reflexão pedagógica, forçando a barra para reduzir as vagas presenciais com um falso objetivo de democratizar o ensino? E esconde, na verdade, uma ideia, um grande interesse de economizar dinheiro, porque, afinal de contas, gastar com educação, gastar com professores, gastar com estudantes, gastar com escola, é uma coisa muito cara e é muito injusto ter todo esse gasto. Bom, eu não quero transformar esse vídeo num discurso, também não quero ficar nessa onda deprê, mas é que a gente não pode simplesmente ignorar um problema gigante como esse, que é o desempenho dos nossos estudantes em matemática. E um outro caminho também que não é legal seguir, é ficar encontrando culpados para esse grande problema, e também ficar apontando soluções simplistas que não têm o menor comprometimento com a educação, que não são fruto de uma reflexão e que não consideram a complexidade do nosso país também. Mas é claro que um problema desse tamanho que se arrasta por tanto tempo, não vai ser resolvido de uma hora para outra, não tem uma solução simples, não adianta surgirem super-heróis delirantes e moralistas que não entendem nada de educação, fazendo propostas ridículas, sem um pingo de reflexão, ou simplesmente porque não gostam disso ou não gostam daquilo. Não é assim que o problema da educação vai ser resolvido por meio de políticas públicas no nosso país, a gente sabe disso. Assim, a educação não é um espaço para você ficar brincando de lutinha com um vilão que não existe, ou que talvez só existe nas mentes doentes de quem propõe os absurdos que estão sendo propostos atualmente para a educação. Na verdade, essas coisas acabam criando mais problemas, e aí se perde muito mais tempo com esses problemas que são criados pelas pessoas que supostamente deveriam propor soluções. Bom, o importante é que o dia da educação é todo dia, o dia da escola é todo dia, todo dia tem professor na escola, todo dia tem estudante na escola, então todo dia é dia do professor, todo dia é dia do estudante, todo dia é dia da matemática, das outras áreas do conhecimento também, todo dia é dia do conhecimento. Para finalizar, viva a matemática, essa ciência maravilhosa, é uma ciência exata, mas também é uma ciência humana, tem que ser humana quando a gente associa matemática, e educação, até porque a história dessa ciência, a história da matemática, se confunde com a história da própria humanidade. Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu deixo com você um abraço, bons estudos, não só hoje, mas todos os dias, estude sempre, porque estudar é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, e melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, a melhorar a nossa sociedade, melhorar o nosso país, melhorar o mundo também. Tchau, tchau.